É nas noites É nas horas em que a noite faz frio Que a lembrança ao castigo me arrasta Solidão é o carrasco sombrio E a saudade avergasta Se eu cantar, alegria sai falsa Se eu calar, a tristeza começa E eu prefiro dançar uma valsa Que ouvir uma peça E eu recuo, eu prossigo, eu me agito Eu me omito, eu me envolvo, eu me abalo E eu me grito, eu odeio, eu exito E eu refleto, eu me calo Se eu cantar, alegria sai falsa Calar, a tristeza começa E eu prefiro dançar uma valsa Que ouvir uma peça E eu recuo, eu prossigo, eu me agito Eu me omito, eu me envolvo, eu me abalo E eu me grito, eu odeio, eu exito E eu refleto, eu me calo Aplausos 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 Aplausos